Dava uma terceira idade, hein, pra ganhar agora, velho. Acabou a fofoca. Matei mais um MF. Matei um MF já. Beleza. Aí, aralho, que roda, hein. Que roda, que roda. Que isso? Cypher Peek. Vai, gira. Ai. Sério mesmo, eu não cliquei, ele minha também não. Eu dei Negev pra ele, tá? Eu dei uma capa. Ok. Ai. Nossa. Ah, não, cara. Eu vou alimentando aqui. Ganha esse forçadinho aqui pra você ver. Eu tô com ali o colete aqui, mas se me der um pezinho... Ah, devorou. Olha o bola 8 aí, ó. Nossa, que encheu a boca com o bola 8, cara. Não, pô. Trombinha tá, trombinha tá que tá, velho. Grudado na direita. Beleza? É, mano. Matei na mão certa. Nossa, ele joga. Não acertava. O aralho, velho. Fui God, bora. Moleque, virou moda, né, criticar. Tipo assim, não tinha o que o Gal falar. Ele, nó, nó. Jogada perfeita. Spray não pegando ali. Cara, eu vou esmocar bomba. Jogada perfeita, spray não pegando, eu não entendi. Jogada perfeita, spray não pegando. O que fazer aqui? O que fazer aqui? Aquele parado tá difícil no CS2, velho. Vou matar um B aqui. É. Vou esperar 15. É, abadeira. Queima, né? É novo, mano. 10 segundos. Legal. 2B, 2B. Já não planta mais. Aí já não planta mais. É, complicou. Boa, liminha. Aí, jogo. Ó, joga, joga. Joga, ele joga. E joga pra provar um pouco. Vai embora, vai embora, vai embora e se joga. E joga, é? Não dá essa chance pra eles te matar, não. Ué. 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 Isso aí, pô. Não vai dar 300, não. Não vai dar 300 pra ele. Não vai dar 300 pra ele. Se ele quiser, você matava. Beleza. É teu, é teu. Beleza. Eu deixei zoado esse último. Meu Deus, cara. Quanto você tirou de dano dele? Quanto você tirou? Quanto você tirou? Quanto você tirou? Eu não tirei nada. Eu só quis tirar nada de dar confiança. Mas eu não tirei todo torto. Mas quanto você tirou? Quanto você tirou? Eu tirei trinca, boda. Aí, legal. É, é. Foi na sacanagem. Isso é capitão, tá ligado? É o cara que fala o que... Aqui, ó. Motivacional. Fala, ó. E dá o que tem que... Ó lá, ó lá, ó lá. Bora. Lamba esse chão, garotinho. O cara é muito pesado. Caraca, lamba esse chão. Ele é uma pizza, velho. Lamba esse chão. Lamba esse chão, garotinho, mano. Lamba esse chão, garotinho, mano. Lamba esse chão, garotinho, mano. Onde que ele tava mesmo? Vamos ver? Vamos ver? Banguei longa. Bora, Gal. Chega aí, Gal. Vem. Eu tô no sapatinho. Cê achou que ia dar merda, né? Cê achou que ia dar merda, né? Ué! 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 Beleza, boa. E minha, fechei a favela ali pra tu. Abre grandão. O que que aconteceu aí, Nakano? Com toda humildade, velho. Sério, meu lugar. O que que aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu tomei. Ententei travado e preparado. E eu fiquei tranquilo. E eu te joguei pra baixo. Mas como você passou? É, então. Mano, me deu uma parada, mano. Com todo respeito. Sério mesmo. A questão de física, né, Rei? É, né? A massa. Cara, eu acho que eu te dei um chegar pra lá, né? Pô. Cara, vamos manter, liga. Eles não tão conseguindo bater em nós. Eu tô tirando o cover. Não, eu tô tirando palmeiras pra você. Relaxa. Tá bom assim. Ó. Agora pode sair. Ué, não é fácil mesmo, cara. Cara, olha só a jogada. Jogada medíocre. Sério mesmo. Que jogada medíocre, cara. Sério mesmo. Que jogada medíocre. Olha isso, cara. Que jogada medíocre, cara. Sério mesmo. Você quebrou a smoke do cara pra você morrer pela smoke do cara, velho. Que as baleias andam sozinhas no mar, né? Aí, ó. Aí. Achei. Ganhou. Relaxa, velho. O meio é meu, velho. Mano, o cara veio no meio, velho. Ele veio sem ritmo nenhum. Explodindo a smoke do CT. Morrendo pro CT e me cobrando. Existe um ritmo no meio, Betel. Uma dança, tá ligado? Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Dançou. Vou ver, dançou. Galto, vou olhar onde? Meio? Quanto faz? Quer olhar meio, garotinho? Onde tu quer olhar? Ué, velho. A gente joga esse lobby todo dia, tá ligado? E você sabe, ué. Ué, cara. Pode escolher. Vou olhar onde? Você ficou par. Vou olhar onde? Pode ficar par. Eu vou ficar olhando pra você. Vou ficar andando olhando o seu lado, velho. Agora eu vou olhar você. Eu vou olhar você. Agora 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 eu tô olhando o BT. Eu tô olhando o BT. Eu vou cobrir o BT. Ó, 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 ó. Eu vou olhar o BT. Eu tô cobrindo o BT. Aí. Eu tô cobrindo o BT. Já morreram lá? Não, não, velho. Faz aí, faz aí. Não, já era, já era. Já entrou lá. Caralho, morreu os dois logo? Entramos em Orbe. Vamos ganhar isso aqui. Vamos ganhar isso aqui, relaxa. Só caprichar e dar uma balinha em cada. Calma, calma. Meu Deus. Eu avisei. Eu avisei na cana. Opa. I'm defusing the bomb. Cantei. Cantei. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Posso cobrir você, BT? Aí. Mas aí, ó. Dá pra gente ganhar. Como é a tática? Tá ligado? É o eclipse? Vai te ganhar, velho. Consenta no Liminha. Ajuda o Liminha. 4,8. Tenta dar uma moral pra ele. Bora, velho. Eclipse, velho. Bora, Trombinha. Consenta no jogo também, velho. Ué, sobrou pra você, Liminha. Trombinha. Dois aí com o BT. Ai, tem dois lá. Beleza, velho. Só um. Bem a nossa, bem a nossa. Bem a nossa. Fiz o meu, eu fiz o meu. Fiz a... É, e eu tô quieto. Eu tomo calado, tá ligado? Não, BT. Ó lá, ó lá. Aí passou pela sua, cara. Você vem que nem uma betoneira gigante, velho. Aí, porra. Eu tô cobrindo a B. Aí você sai do meio, vem todo barulhento. Deixa o cara entrar meio nas nossas costas. Tem como o BT não chegar barulhando também, né, Gal? Eu pedi muito. Me dá um robust leg, por favor. Joga ele no prédio, vai. Joga ele no prédio. Não, não, não. Me dá, me dá. Tem noção, eu morri na posição. Relaxa, 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 relaxa. É noção. Fica no meio. Vamos matar esse meio. Tem que matar esse meio. Tá menos setenta. Só você os pés. Pô, vamos mostrar que nós a lastre ganha do lobby full 20. É, mano. Vamos aí, vamos aí. Vambora, velho. Vambora, velho. Não tá difícil. Aí, na primeira oportunidade, velho, de tu jogar com o brother, de tu tradear, de tu fazer uma parada, você... Uma tradear ou uma jogada ridícula tua, você quer que morrem os dois, velho? Eu não tenho nem como te explicar o quão ridículo foi sua jogada, cara. Qual é o que eu tenho que te explicar, velho? Sério mesmo. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Pegar o cara de lado, velho. Pô. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem. Esquerdinha também. Nossa. Beleza. Mais um. Legal, legal. O estilega morreu. O estilega morreu. O estilega morreu. O estilega morreu. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Tá cimento ali, tá cimento. Olha lá. Pediram. 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 Pediram mesmo. Pediram mesmo. Tá precisando do M4? Tá precisando do M4? Eu dou uma e eu... Ó, vamos ser sinceros. Ó, ó. Tem uma lá embaixo, ó. Ó, ó, ó. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Olha aí, ó. É brincadeira que você fez isso. É brincadeira que você fez isso. Sério mesmo, Gal. Demorou, Gal. Demorou, Gal. É isso aí. Não, aí foi desnecessário. Passou do limite. Passou do limite. Passou do limite. Olha lá. Aí. Olha o meio. É lá. Ó lá. Ó lá. Olha a minha WP aí pro saco. O problema é o meio. O problema é o meio. Não trouxe quatro? Aí. Ah, dá não, cara. Rapa, vou ali. Mais um A é teu de minha. Olha o que ele tá fazendo. Mais um A de mim é teu. Mais um A de mim é teu. E dá. E dá. Se joga na cana. Eu quero ver se tu tem coragem. Eu quero ver se tu tem... Aí. É lá. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu preciso de drop. Cês não vão ter coragem de botar uma M4 na minha mão? Não vão ter. Não vão ter coragem. Cês não vão ter coragem. Cês não vão ter coragem. Que canalha. Nós chegamos, velho. Isso é conteúdo, tá ligado? Dá arma aí, dá arma aí, dá arma aí, alguém? Já sabe. Aí, ó. A arma pra ele, ó. Aqui a arma, ó. Dá arma aí daqui. Ah, ele comeu, Gal. Tive que dar outra. X1. Um X1 rampa. Perdeu. Pode ser 4. Que conteúdo maneiro. Beleza. Que conteúdo maneiro. A gente joga. Beleza. A gente joga o jogo. A gente joga o jogo. Pra provar um ponto. Que conteúdo maneiro. É nóis. BT, me dá essa... Me dá essa 30 bala, ó, BT. Ó, ó. Joguei a AWP. Joguei a AWP pra você, BT. Me dá essa 30 bala, BT. Vai, 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 vai. A AWP tá no corpo de chilega. União. União. Cês não vão me dar. Beleza. Cês vão me deixar de USP. Beleza. Beleza, Nakano. Tá vendo? Você quer, Nakano. Cês é 11. Vamo aí. 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 Que conteúdo paia, chilega. Que conteúdo paia. Caraca. Xigat, é só tu ficar vivo e ver onde tem aí, velho. Tá. Gal, atira com duas armas e ganha. Já morreu. Entregou lá. Legal. Aqui, favela. Tá na sua mão, meninão. É só rolar e ganhar. Vamo, meu meninão. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Eu tô usando o quê? Falar da favela. Você puxou no X1, Betisão. Eu não falei que tava favela em nada. Ele falou favela? Eu vou trombinha. Vou trombinha. Mola e ganha. Horrorosinho. Horrorosinho. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma aí, garoto. Que isso? Que loucura, cara. Tá pegando. Tá pegando. Beleza. Dá pra ganhar. Mais um. Mais um. Mais dois embaixo. Eles vão girar. Eles sabem que você tá sozinho. Girou. Tá sozinho. Me escutaram. Fudeu. Corre, ladrão. Corre. É na cara de pau. É na cara de pau. Humilhou. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. ADOTHINHA pierws habenizou, cara. Gente, tá vindo a, tá vindo a? Verdade. Os dois, os dois, dois de vida. É doido, né. Dois de vida. 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 Sai até mais. Que brincadeirinha. Acho que brincadeirinha. É uma brincadeirinha de criança. Cara, é só ganhar. Puxa essa bizon, BT. Puxa essa bizon. Então pega esse pedaço aqui. Pega esse pedação aqui. Pega aqui. Olha o que o Gal tá fazendo. Não, não, não. Isso aí tá lastro, velho. Olha lá. Banido. 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 Não vai ganhar ponto. Aí. Olha isso, gente. Cara, cara. Que conteúdo medíocre. Sério mesmo, velho. Olha o que. Ah, não. Que pariu. Que virou isso aí. Não dá pra mudar ponto Nid? Não dá? Não dá. Não dá. Aí, ó. Já era. Não tem conversa. Eu vou levar o do BT aqui. Vamos aí. Vamos ganhar. Vamos provar um ponto. Ah, mudou nada. Vamos ser sinceros. Mudou nada. Mudou exatamente. Não se mata, ele é minha. Tá, você vai pra onde? Você vai pra aí que eu vou pra cá. Tá, tá, tá. Ó, 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 ó. Nossa, ele pinou. Ó, 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 ó. Passa, Gal. Passa, Gal. Passa, gente. Passa, gente. Beleza, Gal. Ah, velho. Ah, a gente vai perder isso aqui ainda. X1, X1, X1. Por todo um povo. Por todo um povo. Vamos ser sinceros, velho. A gente sabe que o Stilega vai perder isso aqui. Vamos ser sinceros, velho. Não tem chance nenhuma, Gal. Não tem a menor chance. Mano, se fosse o Stilega ganhar isso aqui, ele tava de profissional, velho. Ele tava... RMR daí, ó. Cinco dias pro RMR tá sem time, velho. Vamos ser sinceros. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Casemiro tinha razão? Pode falar. Pode falar. Aí! Que beleza! Que beleza! Que beleza! É isso, porra! Que beleza! E ele não vai ganhar ponto. Ele não vai ganhar ponto. Ele não vai ganhar ponto. Zero. Tá. Caralho. A gente joga, porra. A gente joga. Não, mudou nada. Cês viram? Mudou nada. Mudou nada. Se eu fizesse, porra, eu ia jogar no posto sinal, Gal.